Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade, minha mãe eu te amo e tu me amas, dai meu gole da vontade divina para minha alma, me abençoa mãe para que todas as minhas ações sejam feitas de vossos olhos maternais, minha mãe fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada 10 de novembro de 1900 Jesus ensina-lhe onde está o verdadeiro amor Continuava sem vir e eu me sentia imersa na maior amargura Minha alma ficava dilacerada de mil maneiras, sentia como uma sombra junto a mim e ouvia a voz de meu adorável Jesus, mas sem vê-lo que me disse Então ela sentia como uma sombra, que Jesus estava assim como uma sombra junto dela O amor mais perfeito está na verdadeira confiança que se deve ter para o objeto amado E ainda que se visse perdido o objeto que se ama, então mais que nunca é tempo de demonstrar Esta viva confiança Este é o meio mais fácil para se colocar em posse do que ardentemente se ama Disse isto, desapareceu a sombra e a voz Quem podia dizer a pena que sinto por não ter visto o meu amado bem? Eu vou ler de novo Para entender certinho O amor mais perfeito Então vamos lá, o amor mais perfeito é Jesus falando Está na verdadeira confiança Então a gente, na verdadeira confiança Que se deve ter para o objeto amado E ainda que se visse perdido o objeto que se ama Então mais que nunca é tempo de demonstrar essa confiança Este é o meio mais fácil para se colocar em posse do que ardentemente se ama Então o que eu entendo aqui É que o amor é a confiança Hoje houve umas situações de conversa E eu acho que está relacionada a isso Eu lembrei de dois exemplos Que eu fui numa reunião de grupo aqui De casais que tem aqui na minha cidade E aí, bem no final da reunião Houve um testemunho, sabe? De um homem, né? Tem uma idade, quarenta e poucos anos Que ele falou que ele não Os pais dele nunca levaram ele na igreja E nunca ensinaram ele a rezar A única pessoa que apresentou Nossa Senhora para ele foi a avó E aí ele pegou uma morta Sim, ele, sabe? Por essa avó ter apresentado Nossa Senhora para ele Ele disse que ela rezava com ele Só que ele era criança Ele não memorizou as orações, assim Tipo Ave Maria Ele não gravou, né? Ele não sabe rezar Ele mesmo falou que ele não sabe Para ele rezar essas coisas Ele disse que pega o celular para ler Mas aí foi só tocar no nome de Nossa Senhora Ele chorou, 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 chorou Porque ele falou assim Que só dele tocar no nome, né? Ele falou que isso traz para ele, assim, né? Esse amor, né? Que ele, da avó ter rezado com ele E essa confiança que ele tem em Nossa Senhora Sabe? Ele falou, ela me ajuda todo dia E aí a gente viu, né? Assim, transpareceu esse amor, né? Essa confiança em Nossa Senhora Ele transpareceu E aí eu estava lembrando de uma pessoa, né? Que também faz parte da minha infância Que vive muito na igreja, gente Ela deve rezar a minha Ave Maria Faz terço Faz um monte de coisa Um monte de coisa E aí ela Ela vai, assim, praticamente toda semana se confessar E se ela não conseguir confissão durante a semana Ela Ela fica apavorada Com medo De morrer E ter algum pecado para confessar Porque senão ela vai para o purgatório E falou umas coisas desse tipo, sabe? Mas eu conheço a vida dela, né? Só se ela pecar por pensamento Porque Por atos, não, né? Não é uma pessoa ruim, assim E eu fiquei pensando Que falta de confiança Então, uma pessoa, às vezes Uma pessoa que Que não tem os mesmos hábitos de Como um expressou uma confiança muito grande mesmo Sem ter Sem fazer, né? Ali Ele tem o desejo, né? Ele tem o desejo de aprender as orações Mas ele tem muita confiança E a pessoa Faz as orações E não tem a confiança Então, aí a hora que eu leio esse trecho, assim Veio esse exemplo para mim, né? De como é ter confiança Mesmo não vendo, né? Ninguém viu Nossa Senhora Mas mesmo não vendo a confiança Que um tem E quando a pessoa não tem a confiança, né? E isso hoje tocou, assim Os meus pensamentos, né? De hoje É... Sobre ter essa confiança, né? Sobre ter essa confiança, né? E aqui Mesmo que a gente não veja, né? Aqui Jesus Aqui claramente a Luísa Ela não está vendo Jesus Ela está vendo uma sombra E mesmo assim Jesus veio falar para ela Olha, mesmo que não me veja Confia em mim Então, muitas vezes Nós estamos aqui Pela pura fé, né? Pura amor mesmo Porque a gente não confia Então, parece... A gente não confia A gente não vê, né? Então, a gente está... Eu estou por pura confiança Nesse... Em amor a Jesus Porque eu vejo... O que eu vejo Ele É na forma que Ele cuida Da minha vida, né? Então, Ele... É essa presença, né? Que Ele tem na... No meu dia a dia, né? De... É tão simples, né? O meu dia a dia E... Eu... Como Ele fala aqui, né? O objeto amado Mesmo que não... Que eu não estou vendo É aí que eu provo Para Ele Mais amor Porque eu não vejo Jesus, assim Como algumas pessoas Já vêem Tiveram sinais, né? De... Tanto de Nossa Senhora Já viram Nossa Senhora Já viram o anjo Já viram Jesus Já viram algo sobrenatural, né? No meu caso Eu estou assim Igual Jesus falou aqui, olha Ainda que não vê Ainda que não se visse O perdido objeto Que se ama Então, mais que nunca É tempo de demonstrar Essa viva confiança Então, para mim É essa parte, sabe? Eu não vejo Eu não vejo Aqui A minha vida O meu olhar É pela fé É pela fé, né? Eu não vejo com os meus olhos Né? Esses olhos, assim Essa parte Mas o meu coração Vê Né? O meu coração Confia Pelos detalhes Pelas riquezas De detalhes Que Jesus coloca Ao meu redor São riquezas De detalhes E... Sabe? É... Observando Se a gente observar A nossa vida O nosso dia a dia A gente vai ver A riqueza De detalhes A gente não vê Mas a gente é O objeto amado Dele também Ele demonstra O tempo inteiro Então... É... E ele quer isso Né? A nossa confiança Apesar de Né? Esse apesar de É... Essa é a nossa Prova de amor Né? Para Jesus Né? Este é o meio Mais fácil Para se colocar Em posse Né? Olha que lindo Porque eu estou Falando aqui Eu falei assim Nossa Eu... Eu sou essa parte Que não vê Né? Não... Não... Com os olhos Assim... Com os olhos Mas... Como eu vejo Como o meu coração Sente como... Eu entendo Que ele está cuidando Todos os detalhes Eu tenho essa confiança Essa confiança A gente toma Mais posse Dele ainda Pode... Olha que este É o meio Mais fácil Para se colocar Em posse Do que Ardentemente Se ama Né? Esses olhos Da fé Né? Que a gente vê Nesses olhos Da fé Que a gente tem Essa confiança A gente toma Mais posse Ainda A gente Eu lembrei Foi de uma partilha Da Michelle Que exatamente Ela falou isso Eu também não vejo Com o meu olho Assim e tal Mas Mas pela fé Que eu tenho Pela confiança E por... Por essa percepção, né? Do que está na nossa volta De perceber que tudo está sendo Cuidado Amado É... Hoje também Eu vi um testemunho lindo Lindo, lindo Da Denise Que ela precisava De... De cuidar do irmão Mas a casa da mãe É mais longe E aí ela precisou Precisava ir de Uber, né? Mas o Uber Está ficando muito caro Ela falou Jesus Nós vamos a pé, né? Como o senhor Andou tantas vezes, né? É... Pra pregar, né? O evangelho Pra... O senhor andou tanto Foi lindo O testemunho dela E aí Ela disse que Uma senhora Que ela ajudou Algum tempo atrás Ligou pra ela Assim E falou Olha, eu vou pagar o Uber Pra você poder ir lá Na casa da sua mãe Sem saber Da história A mulher A... O canal que Deus utilizou Foi uma pessoa Né? Uma pessoa do convívio dela Pra falar as palavras Do que ela conversou Com Jesus Né? Então essa pessoa Que falou com ela Então se a gente não olhar Né? Com esses olhos do... Dessa fé De acreditar Da confiança Mesmo não vendo Jesus fisicamente Né? Um sinal Muito Brilhante Como alguém já Relatou pra mim Que já viu coisas Né? Tem gente que já viu Nossa Senhora Já ouviu a voz Eu não ouvi nada Dessas coisas Mas eu acredito Em Jesus Né? Por essa confiança Por esses cuidados É... Aí até Até mais Até mais Eu confio até mais Esse testemunho Da Denise Me faz confiar Até mais Porque ele usa Os meios Comuns Usando meios Comuns Que poderia ser Coincidência Que não são Né? Poderia ser A gente falar Foi coincidência Sabe? Olha pra você ver O tamanho da confiança Que a gente adquire Porque ele utiliza Os meios Comuns Simples E se a gente Tá atento Percebendo Olhando assim Os detalhes Você fala Meu Deus Não é coincidência Nenhuma Como o senhor Tá atento O senhor tá Utilizando aquele Meio Simples Bonito Do jeito que você Criou Da forma natural Né? Trazendo a gente É... Não é É um sobrenatural No natural Né? É uma coisa linda É uma coisa muito linda Porque a gente Tem que se É... Olhar assim O divino Ali Numa coisa Tão natural Poderia ser A gente fala Não, isso é comum E não é Né? E você vê Que não é comum Né? Que tem É... Alguém cuidando Né? Então assim É uma coisa Muito rica Muito rica A gente É mais... É lindo É lindo a gente Perceber No... No simples No natural O sobrenatural Por trás Porque deve ser Muito mais Vamos dizer Deve ser muito mais Difícil pra Deus Se esconder Nesse natural Do que no sobrenatural Porque no milagre É muito fácil Né? Você fala Todo mundo vai acreditar É... Milagre Ah, é claro Eu vi Nossa Não tem nem Forma De Deus Acreditar Mas Deus escondido No natural É muito linda A grandeza dele Escondida No natural No simples Né? E ele Chamar a gente Com esses olhos Né? Os olhos da Da fé Da confiança Nele, né? Confiança Né? Amém? Fiat Eu tava pensando Aqui mais um pouco É... Sobre esse Sobrenatural Escondido No natural E... Sabe? Sobre Deus Se fazer pequeno No meio de nós Né? Isso é Deus Se fazendo pequeno No meio de nós E aí E sabe como Jesus fala Que ele Escondeu a divindade Dele Na humanidade Aí Eu fiquei pensando Ele esconde Ele esconde O tempo inteiro A divindade Na Na pequenez Da nossa naturalidade E eu achei Tão lindo Sabe? Quando Você entende Uma coisa Assim E... E aí você Acha tão lindo Tão lindo Isso E... E... Ele ensinando Né? Assim Ensinando É... Quando a gente Não vê Né? Quando a gente Não vê Com os nossos olhos Assim Que é palpável Né? Porque É... Explicado isso Pra gente Né? Que quando a gente Vê Deixa até De ser fé Né? É... Já vi Muitas Explicações Isso De pessoas Né? Que elas Têm A facilidade De ver As coisas A gente Sabe Que tem Gente Que tem Essa... Esse dom Né? De visão De ouvir Mesmo De ver E até Essa... Eu tô lembrando De uma pessoa Que tem Esse dom Né? E até Essa pessoa Mesmo Já falou Pra mim Não é Nem fé Porque Eu tô Vendo E eu tô Ouvindo Então Não é Nem fé Né? Não chega Nem a ser fé Porque Ele tá Vendo Ele tá Ouvindo Né? Ele tá É praticamente Quase palpável Né? Mas E quem Não vê? Mas Mesmo Assim Tem amor E tem Confiança Então O que Que ele Entrega Pra Deus Né? Por isso Que Deus Falou Ele Amarra Ele Porque Ele olha A criaturinha Aqui na Terra Pequenininha E E Vendo as Coisas Que aos olhos Humanos É natural Mas ele Consegue Enxergar Sobrenatural Né? Onde muitos Vêem assim Não Isso é natural E ele E ele Fala Não É sobrenatural É Deus Que tá aqui Aí Deus Amarra ele Porque ele Fala Caramba Né? Olha lá Esse tá Tá me vendo Ele tá me vendo De verdade Né? Ele tá me vendo Então eu Fiquei Pensando Nisso Assim E E achando Lindo Assim As coisas É Que Deus Faz Né? A forma Que ele Conduz A forma Que ele Pensa Que demora Um pouco Às vezes Pra gente Entender E compreender Mas É Conversando Com ele Mesmo Né? Que o livro Do céu É uma conversa Com ele Mesmo E a hora Que eu peguei Aqui o trecho Eu falei Meu Deus O que o senhor Tá querendo Dizer Com isso? Né? Como? Qual exemplo Que eu vou Pensar? O que que eu vou Né? O que que eu vou Relacionar E E aí Essa conversa E ele Ensinar Uma coisa Que tá E vem Né? No coração Na verdade Ele explica Pra nossa alma E a gente Acha lindo Né? Linda Essa comunicação É Amém Fiat